O engavetamento aqui na BR-376, três carros, uma moto e um jovem ferido. Fernanda Batistella, conta pra gente. Três carros, uma moto e um jovem ferido, que foi socorrido às margens da rodovia. O engavetamento aconteceu na BR-376, em Sarandi. Um caminhão quebrado teria congestionado o trânsito. E isso resultou no acidente. O relato dos motoristas é que o trânsito estava lento. Num dado momento, o trânsito parou, deu aquela estancada. Um veículo parou, o outro também. O terceiro chegou, bateu na traseira do segundo, projetando ele contra o que estava na frente. E por fim, a motocicleta bateu na traseira do último veículo da fila. Um típico engavetamento. A moto foi o último veículo envolvido no engavetamento. Era pilotada por um jovem de 27 anos, que precisou ser encaminhado ao hospital. A princípio, ela gera cuidados, porque teve uma cinemática forte, uma danificação muito grande no veículo traseiro. E como é moto, sempre se tem cuidados. Os condutores dos carros não se feriram. A PRF foi acionada e as causas do acidente devem ser apuradas. O acidente aconteceu neste trecho, próximo a um ponto de retorno da BR-376. Uma rodovia com grande fluxo de veículos e até de pedestres. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas para que redobrem a atenção no trânsito. E assim, evitar acidentes. Como o fluxo é muito intenso, às vezes, uma pista fechada causa um congestionamento enorme. E o trânsito pode parar a qualquer momento. É preciso ter bastante atenção para conseguir parar o veículo antes de colidir na traseira de outro. Nesse caso aqui, teve um ferido leve ali, mas é um trecho com um fluxo intenso de pessoas. Muitas vezes, gente cruzando a pista, muita motocicleta. É um lugar meio complicado de dirigir. É preciso manter o foco. E olha, eu acabo de receber a informação que as equipes do Corpo de Bombeiros, em conjunto com o SAMU Aéreo, estão, nesse momento, fazendo deslocamento. Não sei se afirmar a você se é uma vítima ou mais de uma, mas teve um acidente com...